Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra gravar os meus vídeos. Aqui eu pintei a parede, sabe, só na metade, pra que eu fizesse um cantinho só pra vídeo. Como iluminação eu uso essa softbox que eu mesmo fiz. Essa daqui você faz com um real, eu fiz com um real isso aqui, e tem um resultado muito, muito bom. E essa softbox, ela já tá bem velha, e eu vou fazer uma nova mês que vem. Essa daqui de caixinha dura uns 5 meses, mais ou menos, se você cuidar bem direitinho. Aí eu coloco essas duas caixinhas, olha, aqui, aí eu coloco a câmera em cima. Por enquanto, quando tem um tripé, eu faço isso, mas fica bem legal. A minha câmera que eu uso é uma PowerShot SX400is. Ela não é muito boa, ela é ok, tipo, a imagem não é como eu queria. Eu queria que a imagem ficasse bem limpa, bem nítida. Então a câmera que eu quero comprar, a próxima é uma T5i, que ela grava em HD, fica tudo bem limpo, bem nítido. E o cenário aqui, eu uso essa luz por enquanto, essa aqui é uma luzinha comprando bem good. Deixa eu ver, ela foi R$17, olha. E fica muito legal aqui, porque eu posso colocar um instantezinha com um jarro, aí coloca-se ao redor. Pra editar os vídeos, eu uso o Sony Vegas e também pra editar as thumbnails. Eu uso o PicMonkey e o Photoshop também pra me auxiliar. Mas enfim, é isso. Vocês viram que eu gravo vídeos de um jeito bem simples. Você pode sim usar a sua criatividade pra fazer um monte de coisas legais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.